Fiquei de postar sobre isso agora lá no Twitter, eu não tenho uma pessoa favorita ainda, gosto de algumas pessoas e eu comentei apenas uma atitude, não comentei trajetória de ninguém. E aí, meu povo? Cadê você? Deixa eu ir na... Como é que vocês estão? Eu estou ansiosa, igual aquele meme daquela mulher, eu estou ansiosa, eu estou... Ai, não tem o meu nome pra rainha ficar engana. Estou ansiosa, estou estressada, é um negócio assim. Minha gente, eu não aguento mais ficar em casa, velho. Pelo amor de Deus, que negócio ruim. Muito chato, velho. Aguento mais. Sábado, velho, todo mundo saindo, o povo em Paris, os outros nas baladas, carnaval, pré-carnaval, não sei o que lá, carnaval depois, tanta coisa. E eu aqui, estou parecendo seu boneco, cheia de cinta e de tala e não sei o que, e aquele macacão bege de seu boneco, não tem? Estou eu. Triste fim. Fim não, meu bebê, eu como isso, né? Porque eu vou ficar gostosona. Vamos lá. Com essa besteira, Juliette, responder as perguntas. Fiz de Maria, peraí, o que? Mais recentes. Senão eu vou ficar doida. Qual vai ser... Tá, perguntou. Qual vai ser o meu rolê quando eu receber alta? Quero tomar uma cervejinha gelada. Mas, provavelmente, eu estarei na correria do show. Então, vou ter que fazer alguma coisa desse tipo. Beber e planejar show, organizar show, executar show. E aí E aí E aí Tchau.